Bom meus queridos, vamos agora para o próximo vídeo, continuação daquele vídeo que eu te falei, que você assistiu aí no seu celular, na sua televisão, a respeito dos canais que estão liberados no 65W, certo? Mostrei para você no CineHD2, que é esse aparelho que está aqui atrás ligado aqui, te mostrei funcionando, configurando, buscando canal, tudo beleza, né? Agora eu vou estar te mostrando, te falando quais canais, nome por nome, certo? E quais estão liberados. No vídeo anterior eu falei a quantidade, que seria 47 canais, lembrando a você que hoje é dia 14, sábado aí, e vamos que vamos. ESPN Extra, é o primeiro canal aí que está liberado, certo? Terra Viva HD, Futura, ESPN Normal, né? Três Esportes, vamos para o próximo, Funbox HD, Fightbox, que é tipo o combate, né? HD também. Canção Nova, Pai Eterno, ESPN2 HD, Prime, TV Prime, Cine Brasil TV, né? Que é o cinema, é um canal de cinema de filmes brasileiros, certo? Passa o dia todo. Futura HD, ESPN Extra, Fast Fun HD, Game Toon HD, quem gosta de jogos aí, Free Fire, esse tipo de coisa assim, passa bastante também lá em alguns horários. Rede Vida, TV Brasil 2, Terra Viva, Disney, Disney, Disney liberado. Band, Band, Band Liberado, Band Gazeta, Rede Gênesis, TV Escola, vamos para o próximo, Fashion Box, Fashion TV, Docum Box, Music e UDP. Grid Brasil, que é a TV Brasil normal, né? Discovery World, Band News, Tracy Brazuca, para quem gosta, né, gente? Arte 1, Agro Mais, Uhul, Sem Nome, tem um aqui sem nome, gente, mas é rural, ele faz parte do rural. Bastante coisa bacana que eu estava vendo aqui, mas eu não identifiquei o nome dele, até mesmo que ele está sem nome na busca e também não aparece o nome no logo do canal. Ou canal Sem Nome, o canal Erax, né, que é o canal adulto, né, conteúdo adulto, Band Esporte HD, ESPN3 HD, Canal Blue, Senado, TV Senado, TV Justiça, TV Cultura HD, Univesp e o canal Século XXI. Vamos, amigos, você está querendo mais o quê? Certo? Gente, lembrando a vocês, estou com um sorteio do Winx Plus, aparelhinho, ou pode ser desse também, tanto faz, vou estar assim, ó, o que você preferir no dia, é só você me falar, Toro Box, o que você preferir? Um aparelho Winx Plus, menos HTV, pelo amor do Enem e VTV, aquele lá em cima. Então, eu vou estar sorteando para vocês um modelo desse aí, um aparelho de streaming, certo? E estou com a casinha do Bob, fazendo, colocando os nomes dentro. Você pode me enviar um real, dois reais, três reais, é só me chamar no WhatsApp, que lá no meu WhatsApp, tem lá o meu Pix, né? Aqui também eu vou deixar o Pix aqui abaixo, tem o meu Pix, é só você entrar em contato comigo e fazer o Pix de um real e você vai estar sorteando o aparelho. Pode fazer um real, pegar esse um real seu que está sobrando aí, abandonado aí dentro do seu banco aí, pega ele, manda para mim e você vai estar concorrendo. Vou pegar um nome, vou colocar na caixinha. Eu quero dez nomes, Edson, eu quero ter dez chances de ganhar. Vou pegar dez nomes e colocar na caixinha, beleza? Mas é isso aí, gente, dá essa força, dá essa moral aí. É o que eu estava te falando, gente, se você tem um aparelho desse na sua residência, né, parado, abandonado, você está sem televisão, por que não você fazer um apontamento desse? Mas como faz um apontamento, Edson? Gente, eu tenho vários vídeos ensinando aqui a fazer apontamento, é fácil, simples e objetivo, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos aí, né, e show!